Olá, sejam bem-vindos ao DreamStation e hoje estamos aqui para falar sobre uma nova pérola da Dilma que saiu hoje Constituição prevê que impeachment é atetado à democracia, segundo Dilma Vamos ver o que ela tem a dizer aqui Vamos dar aqui um play Eu sou o meu país e eu sou honesto Eu sou o meu país e eu sou honesto Não, de novo, de novo, de novo, de novo Eu sou honesto A gente já para por aqui, né? A gente já para por aqui Vamos dar mais uma lida no que estão falando aqui Vejamos A presidente Dilma Rousseff informou nesta quarta-feira de 16, durante a Conferência Nacional da Juventude Para a Constituição Brasileira prevê um processo de impeachment Mas não o atentado à democracia e atalhos e artifícios para se chegar ao poder Sério isso Em um discurso que durou cerca de meia hora, ela acrescentou Não conseguirão nada atacando minha biografia Sou uma mulher que lutou pelo meu país Amo o meu país e sou honesta É piada isso, gente É piada, piada, piada Há duas semanas, o presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB-RJ Acolheu o pedido de impeachment Da petista movido pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Jr Cunha negou motivação da política em relação ao discurso dele E a própria presidente convocou a imprensa para o pronunciamento no Palácio do Planalto Na qual disse que não cometeu atos ilícitos A Constituição prevê sim um processo de impeachment No qual ela não prevê a intervenção de mexida para tudo Bom, ela não cometeu atos ilícitos Só desviou nosso dinheiro para Cuba Argentina Bolívia Fez milhares de obras bilionárias Não é milionárias, é bilionárias Fora do Brasil No Brasil não temos nada E fora, não tem nem o que falar, né, gente É só sair na rua e usar os olhos para ver o crime que a Dilma cometeu E é isso aí Se você gostou, compartilha este vídeo Clique em like Isso vai ajudar muito o canal Não se esqueça de se inscrever Se você ainda não é inscrito Clicando ali embaixo E nos vemos nos próximos vídeos